As pessoas continuam correndo para a minha espada. Não queria tomar esse outro hit. Puxando muito rápido, cara. Não queria crachar nessa, mas tudo bem. Isso aí foi bom, titio. What? What the fuck? The fuck? O frio tá muito puro, chate. Eu não acredito que o cara me deu 500 de dano, velho. Uau! O quê? Nice! Tudo isso que a Kena fez agora deu, chate. Porque ela só tinha kill, mano. Ela não tem farm. É que não dá pra gente ir, mano. Vai te tomar no teu... Choraca. Não dá, não dá, Tarika. Não dá, Tarika. Não dá. Não dá, Tarikão. Tem quatro aí, meu brother. Catarina agora? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Toma. Toma. Mais um, tio. Toma. Toma. Toma, toma. Ah, ah. Toma. Ah, ah. Toma. 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 Ah, o Stasoraca. Muito nice. E aí, Kiana? Tranquilo, bicho? Toma. Oh, shit. Oh, shit. Ah! Não consegui apertar um botão, velho. Oi, Soraca. Tudo bem? Como é que você tá? Fidel de Porto Pelti. Não! E aí, Katerina? Tudo bem? Como estás, hermana? Everything's gonna be alright. Yo, Catarina Como estás, hermana? E aí, Catarina, tranquilo? O que está fazendo, tia? Nossa, chat Vocês viram? Close Agora vou rebaqueando porque eu estou sendo bobo Yep, morri Pô, a Diana nem clicou, mano Estou esperando o que é da Reve, hein? Meu Deus, mano Vem cá, moleque Vem cá, moleque Não fico de rapá Vai ter MR Opa! Deu tilt aí O que é isso, Araquinha? Está doido na ideia, tia? Fidão, 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 fidão Cara, tem muito jogo Você tem que entender qual que é o seu papel no jogo, entendeu? Tipo, se eu fizer full dano aqui, mano Qual é a chance de eu tomar um CC e morrer com o bot? Mano, é muito alta, cara Eu preciso dar dano? Não, mano Eu tenho uma civita Tem vagabuna, assim, no meu time Ó o Fiddleton no chat Muito bobão Ih Pô, isso aí é f***, cara Isso aí é f***, mano Isso aí que ele consegue fazer É complicado, irmão Isso não existe, cara Trulhei What the f*** Daqui pra cá Me dando chase aqui Eu tenho 439 de move speed, velho Tudo bem My bad Sua equipe destruiu uma torre Por que tem um RZ botando a cara assim, mano? Kianinha, não aprende, tia Não aprende, Kianinha It's sad, but it's true Não Por que ela é tão rápida? Yeah Oh, s*** Oh, s*** É pra ser o meu, eu tomei 2 exaustes Cara, eu odeio o Sajs e essa soraca, mano Eu odeio o Sajs e essa soraca, velho Odeio, brother Odeio, mano Oh Oh Eu vi a Diana morrendo, mano Eu fechei o olho, abriu e ela tava viva E o Sajs e morreu Sua equipe destruiu um inibidor No, 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 no No, no Que isso, gente? Que isso, gente? Tão maluco? Fiddle tá doido, Shai? Ih Eu de Fiddle Ah, eu paro? Soraca? Caraca Não consigo mexer Que raiva E aí, ninguém vai jogar o jogo, não? Eu não vou jogar o jogo, não, mano Você não vai jogar o jogo, não? Não vai jogar o jogo, não, mano Você não vai jogar o jogo, não? Não vai jogar o jogo, não, mano Ninguém vai jogar o jogo GG Legenda por Sônia Ruberti